A Coreia do Sul quer impulsionar um tratado de paz com o Norte durante a próxima cúpula de líderes dos dois países e, assim, abrir caminho para a desnuclearização de Pyongyang. Foi o que afirmou o governo sul-coreano nesta quarta-feira. A Coreia do Sul também conversa sobre o tratado com os Estados Unidos e participaram da guerra da Coreia em 1953. O tratado pode garantir o fim das hostilidades na península coreana se Pyongyang decidir renunciar ao seu programa de armas nucleares. O presidente americano, Donald Trump, apoiou a possibilidade nesta terça em declarações na Flórida, onde se reuniu com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Trump disse que se a Coreia do Sul tem planos de se reunir com o Norte para acabar com a guerra, quem é sua benção. Norte e Sul encerraram o confronto no dia 27 de julho de 1953 com um acordo assinado pelo exército norte-coreano, China e Estados Unidos em nome do Comando das Nações Unidas e que nunca foi substituído por um tratado de paz definitivo.